Música Música Bom gente, hoje vamos fazer, abusar aqui um pouquinho da cozinha da Alexandrina vamos, eu vou fazer Anguabaiana, tá? É um prato típico carioca, apesar do nome que é Anguabaiana e muitos conhecem é muito gostoso, no Rio vende muito tem bares que vende, como às vezes tira gosto, com uma cervejinha uma caipirinha, também fica bom pra quem gosta. Chama-se Anguabaiana? Anguabaiana. E é um prato que é comum no Rio de Janeiro, né? É comum. Principalmente ali nos barzinhos da Lapa, nos lugares, assim, nos barzinhos do subúrbio, e é muito gostoso, gente. Eu gosto de fazer com a língua do porco, o fígado o coração pulmão e costela de boi né? Eu gosto de misturar a costela porque fica um sabor mais suave né? No molho, então eu prefiro fazer com costela porque tira um pouquinho da coisa forte dos miúdos do porco, né? Tira, exatamente tira aquele gosto forte e aí você pra degustar eu acho mais suave o gosto suave melhor né? Mas isso aí vai do gosto experimente com costela e aí vocês decidam se vão fazer com ou sem, né? Mas espero que goste porque quem não gosta de uma costela bem gostosinha, fresquinha, fica muito bom Mas e você aprendeu isso com quem? Assim, você foi nos bares e começou a perguntar? Ah, os meus parentes né? Minha família sempre gostou de cozinhar E você é do Rio? Eu sou do Rio Aham Né? Nasci em Aruama fui criada em Niterói depois fui morar em São Moçalo fui pra Macaé fui pro Rio Grande do Sul e agora tô aqui em São José dos Campos Mas não deixou de ser carioca? Não deixei de ser carioca, né gente? Então assim, é... lá no Rio a culinária é muito abrangente, né? Você encontra todo tipo de comida na feira dos nordestinos, né? que tem bastante essa comida essas comidas tradicionais de tudo quanto é lugar do país Então será que foi uma comida importada e de repente foi adaptada lá pro Rio Janeiro? Eu acredito que sim né? Nunca pesquisei, mas eu acredito que sim Então, é... aonde vocês forem lá de barzinho procurar, as pessoas fazem é igual o feijão amigo também, não sei se vocês conhecem Eu nunca ouvi falar feijão amigo É, é um feijão temperado Feijão preto, não Feijão preto temperado, batido vocês comem no copinho ou numa tigelinha e é uma delícia põe pimenta, temperinho verde, salsinha, cebolinha Gente, ó, é no esquema quem sabe a gente faz a próxima... Próxima receita A gente faz o feijão amigo Já gostei do feijão amigo É gostoso No friozinho tá chegando, né? Exatamente, é ótimo Então, lugares que vende caldo é... geralmente eles fazem esse feijão amigo vende em bar mesmo Boteco, né, que diz Lá no Rio também chamam de boteco e é muito bom Então, você tava falando a sua família faz isso normalmente? Faz Como uma comida, assim, especial de domingo, de festa, alguma coisa? Isso, isso, tipo, deu vontade reúne a família e faz porque como vocês vão ver é um prato bom que rende e não é caro então é o que? Você usa o angu, os miúdos Pera, o angu a gente chama de fubá aqui, né? Fubá, a gente chama de polenta É, eu conheço como os três mas a gente chama de angu, né? No sul já chamam de polenta mas, enfim, é o mesmo produto, né? Uhum O mesmo alimento Mas vocês vão... Então é o angu com as carnes e os temperos Isso, é o angu, não tô molinho, né? de sopa, é um pouquinho mais consistente mas sem ser duro Não é sólido Não é sólido Tipo aquele de batata que a gente faz, não é, né? Não, não Mais mole É, é um pouquinho mais mole Tá, não é uma sopa também não é? Não é uma sopa, nem é um pedaço Mas eu vou ter que ver na hora que você fizer pra saber qual é o ponto Aí vocês vão ver a textura direitinho porque aí põe o molho e já fica aquilo molinho pra comer de colher, né? Só dá pra comer de colher Então tá bom Então é entre a sopa e um alimento sólido mas vocês vão gostar, né? Então vamos lá Agora eu vou iniciar fazendo a costela eu ponho a costela na pressão até o momento de eu começar a preparar os miúdos aí tiro a costela vou desossar vou dar uma desfiadinha nela e misturo no molho e aí vocês vão ver fica, ó, delícia Você coloca a costela antes pra ela já ir amaciando, é isso? É, é como se eu fosse fazer uma costela na pressão então eu já faço o tempero dela todo aqui põe ali e enquanto isso eu vou cortando os miúdos preparando por último eu faço o angu né? e aí já preparo o angu com alho, sal e banha de porco né? Especial tem que ser banha de porco porque é mais saudável e o sabor também é incomparável e aí depois tá pronto vamos comer fica bem bonito vamos começar então? vamos lá então bom, aqui eu já vou começar a cortar a cebola a cebola é pra o tempero da costela né? o tempero da costela exatamente será que esse anguabaiano existe na Bahia? pois é só se foi algum baiano que veio no Rio de Janeiro e comeu não, os baianos vão ver e eles vão falar pra gente é é como é que você pode do alho? ó faço isso porque aí solta com facilidade ó solta a casca facinha eu na verdade gosto de fazer a pasta de alho tritura no mixer, ponho banha de porco e um pouco de sal e já deixa pronto já deixa pronto na geladeira aham porque ah, mas por que que põe a banha e o sal? pra poder o alho não oxidar porque quando ele oxida ele se torna tóxico e fica verde e aí já me falaram esse não faz bem pra nossa saúde e fazendo da forma que eu falei eu ponho banha porque eu uso banha no meu dia a dia mas pode ser azeite quem usa óleo refinado pode pôr óleo refinado você faz assim com o alho agora vamos colocar banha banha é muito interessante essa receita né é uma angua baiana que é um prato do Rio de Janeiro quer dizer, e preparado foi você que é carioca aqui em São Paulo é tá uma mistura fina né não Chico é aposto que os japoneses vão adorar lá no Japão é já tem uma participação especial aqui na faca ó é mesmo é, realmente você pica em pedaços bem pequenininhos é sim eu acho melhor né Chico que dissolve porque às vezes você vai comer e fica uns pedaços de tempero e isso aqui é bom até pra quem não gosta do tempero é, não percebe né não percebe, crianças geralmente verdade é ou mesmo adultos né que não, às vezes gostam do tempero mas não gostam de sentir o tempero né é de conversar com o tempero como falam então é bom por isso aí agora eu vou ficar a costela se quiserem cortar assim ó e tirar a parte do osso pode ser, já adianta ó mas o osso não dá o saborzinho? não, eu vou botar também mas aí depois já tá separadinho entende? tá ó pode fazer isso também pra não ter que separar quente né é é é mais fácil separar agora isso e essa costela aí pelo que você falou quanto mais tempo ficar melhor né melhor porque quanto mais macia mais ela vai soltar do osso então vai ainda nos ajudar no processo né agora uma curiosidade Patrícia é, Rio de Janeiro é quente né é comparando com São Paulo, Sul do Brasil ah sim lá no Rio o inverno são 20 graus na cidade né então mas essa comida é do ano inteiro ou é do inverno? não, lá o ano inteiro você come comida de inverno porque o Rio como uma parte do ano é quente né então a gente não tem como ficar esperando a estação certa digamos assim pra comer a comida pra comer essas comidas mais quentes né é mas eu imagino assim depois que o cara tá numa ressaca assim de manhã cedo e comer um negócio desse aí deve ser igual um mocotó né já come e tomba né já come vai pra uma rede ou já vai tirar uma sonequinha não dá pra comer e trabalhar né gente se não não tem rendimento ó a cebola tá quase no ponto que quando ela fica transparente já tá no ponto pra botar outros temperos ah você não vai dourar então não, a cebola não nesse caso aqui não nesse caso não não aí ó, ela já ficou aqui ó já tá transparente totalmente transparente aí já é a hora do alho a gente colocar o alho aí agora que ela começou a dourar eu gosto de botar uns temperinhos agora você vai colocar os temperos secos? é o que que é isso aí? esse aqui é colorau colorau é a gosto tá? aham esse aí agora esse aqui é pimenta do rei pimenta do rei ou pimenta preta esse aqui agora é o cominho olha aí olha aí tá mesmo, olha só tá olha essa aqui é um cara que já dá vontade de comer né verdade ó é bem interessante a diferença é a água é bom botar aos poucos pra não virar uma sopa antes né é é só pra soltar o tempero do fundo da panela uhum senão vai grudando ainda mais no fogão de lenha que você não tem controle da temperatura da temperatura ainda mais no fogão que acabou de acender se tivesse na brasa ainda era mais fácil é exatamente agora ficou mais difícil controlar vixi vai dar certo agora vamos colocar a parte com osso nós podemos colocar porque não vai interferir na cor da costela mais como tem um pouquinho de carro se colocar com osso é difícil dourar as partes pra focar opa demorou demorou hein tava faltando né eu enganei vem cá ver a costela eu gosto de botar costela pra não ficar com gosto tão forte do miúdo não ô Alexandrina a gente tava aqui pensando se você conhece essa comida você conhece já comi angu baiana não 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 você não é baiana? eu sou da Bahia mas o angu baiano que eu conheço é angu de frango pirão de frango pirão de leite mas com fubá? com fubá de leite não com fubá de leite não não é com manjota é com parinha de manjota ah tá é com parinha de manjota eu tô com isso Chico que linguão esse mas era um porco de 200 quilos filha meu pai nunca tinha visto o porco tinha mais de 200 quilos que linguão é língua do bezerro né? é a diferença olha da língua de pra língua de boi é que não precisa tirar essa pele igual a pele a língua de boi tem aquela capa dura tem tem e aí não precisa aqui não precisa coração olha que coração parece um coração de boi olha o tamanho muito grande você vai lavar primeiro ou não? eu vou lavar você lava primeiro e depois fechando a água com vinagre isso aí eu vou vou colocar aqui pra poder lavar vou pegar o vinagre você vai jogar aqui mesmo? vou jogar aqui ah na grandona é ah você mede? é só pra eles terem uma noção de quantidade mas é isso que vai quem cozinha sabe né? então essa língua a outra língua né? a turma costuma fazer na pressão né? essa não essa é macia? essa é mais macia aquela lá a de boi só na pressão né? pra ficar macia você já sente que ela é macia aí? no corte? já tanto é que ela não tem aquele couro e ela é ela é molinha ó a outra tem uma uma firmeza ao toque ó ó aquela se fosse a de boi não ia cortar de jeito nenhum assim sei com essa facilidade entende? essa aqui até na panela comum fica macia bem rapidinho mas isso aí você vai cozinhar na pressão? todo mundo aí? não não precisa aqui não 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 é bem ali só o tempo mesmo de apurar o sabor dos temperos e uma cozinhadinha em água isso mas cozinha não refoga só né? não refoga refoga e depois cozinha exato aqui já é o pulmão ó pra quem nunca tinha visto agora pronto picados os miúdos do porco picados os miúdos do porco os temperos bom Patrícia agora é os temperos da Caio, certo? agora os temperos do 2001 ah dos miúdos ah é da carne já foi agora é dos miúdos mais um pouquinho de cebola você coloca primeiro a cebola e depois a gordura já reparei isso já reparei? sabe que eu nem tinha prestar atenção Chico? é olha só e é pra ser o contrário é é é é é quase uma foto ó vocês dois tem que comer e dizer se tá bom hein? fala a verdade hoje é quem? Alexandrina e Chico Abelha? Chico Abelha Chico Abelha porque vocês não conhecem o Wagner e conhecem a Alexandrina vai gostar com certeza eu que já sou mais chato ela vai adorar não não eu gosto de crítica construtiva uma comida pronta na casa dela com o miúdo de porco é temperadinha e com coentro ainda que vai colocar né é é é é e aquele outro negócio lá como é? o 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 Música 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 Olha, viu que nem precisou de molho de tomate artificial? Música Patrícia, você nem vai experimentar o sal pra ver se tá bom? Eu não tenho sabso não, mas vamos ver Não, não, eu só tô perguntando Não, mas vamos provar, sim, sim Nem estou pedindo o que faz Dá pra botar mais um pouquinho, mas sabe Como eu vou fazer o angu Eu fico receosa de salgar É o melhor depois Olha, Alexandre, já está pronto? O molho já Só falta o angu Esse é o molho, que molhinho, que beleza. Tá gostoso? Tá. Você almoçou já, Alexandrinha? Eu comi só um pouquinho, porque eu tava com fome, mas eu vou encher a barriga aqui agora. É isso mesmo. Tem que encher a barriga aqui, né? Ai, que belezinha. Delícia, tá uma delicinha, delicinha baiana. Pratos e garfos e colheres. Olha, comida de carioca. Você colocou, come. Eu coloquei. Você colocou, come. Então, é assim mesmo que fica, desse jeito? Colocou, come. Não, colocou, como. Ah, como. Eu entendi isso também. Eu também, colocou, come. Eu coloquei com a concha. Não, tem que tá cheio de cachorro aí, não vou ser obrigado a comer se não gostar. Ai, meu Deus. Vem lá, câmera lá, gente. Tem que me dar pra câmera. Eu tô tentando não fazer comer, não tem jeito. Bota outro prato embaixo pra não queimar a mão. Você botou de monte já. Você fazê igual eu. Eu não tenho que desistir, tá só a comer. O angústia bateu. Agora eu vou, tomando coragem pra pegar o outro. Miudo. Eu não, já gostei. É só, tô agressado. Um, dois, dois. Ai, gente. Tá bom. Tá bom? E tá com uma pimentinha, ó. Não, Patrícia é triste. Perceptível. Agora eu vou comer um pedaço de carne, que eu não ia ser o que é, né? Ó, dá pra comer, gente. Dá pra comer? Não é tão terrível. Vamos ver depois. Comi os meus piores, tem gosto. Com o miudo. Aqui é uma sopa, amigo. E o gosto da costela? Tá uma delícia. Não, é só o cheiro da costela, mas quando você pega, se você pegar o miudo, você sente o gosto dele. Sente. Tá uma delícia. Mas não ficou o gosto forte, você já comeu o miudo? Não, não, não. Não, não. Então, eu falei pra você, é comível, isso que eu falei pra você. É comível. As pessoas chatas, igual eu, dá pra comer. Patrícia, ó, mas uma coisa a gente não pode tirar o mérito. Isso aqui é uma comida forte, levanta defunto mesmo, assim. As pessoas que estão doentes, que precisam de comida com sustância, é essa aqui. Ou mata. Não, não. Não, não. Ou puro ou mata. Ou levanta. Ou levanta ou mata, né? Gente, mas ó, o tempero maravilhoso, viu? Patrícia, nota máxima. Ela tá toda gostosa. Porque eu não posso levar em conta a minha prevenção com vísceras, né? Sim, mas sim. O tempero tá ótimo, tá tudo bom. Tá muito gostoso, Patrícia, tá de parabéns. Parabéns. Ah, você vai comer? Não. Não é que vou usar braço, você vai comer, Patrícia. Vamos. Não, eu quero que você coma. Ah, eu vou pegar o do Chico. Eu quero que você coma e fale se tá do jeito que você... Ó, já fiz meu pratinho. Mas isso aí é bom pra quem tem anemia, né, também. Sim. É. Um porradão de ferro, né? É. Pior que é. Ah, mas agora uma coisa. Eu acho que eu devia ter esperado ficar um pouquinho mais frio pra comer, né? Nossa, mas... Pra sentir o sabor. Vi, tira esse troço do fogo aqui. Não. Tá cru? Sopra, Chico. Hã? Sopra? Sim, mas é que... Não, não tá cru? Não, tá ótimo. Tá bom, Patrícia? Você se superou? Não superei. Você se superou? Eu gostei da... Do fogão de lenha. Do sal. Do fogão de lenha, né? Ficou um sabor muito bom. Não, não tá ótimo de sal. O sal também ficou bom. É? Hum. Não, mas você sentiu diferença de fazer um fogão de lenha? Você acha que deu? Ah, eu acho que o sabor, né, fica diferente. Muda muito. Fica bem mais saboroso. Gente... Eu adorei, viu, gente? Sim. Parabéns pra nós. Podemos conversar com nossos... Podemos. Fãs? Pessoal, depois de uma anguabaiana delicioso que o Chico Abele comeu quente e não estava tão gostoso, porque depois eu repeti... Ó, eu repeti mais três vezes. Comi a primeira. Sério? Mais três vezes. Vou explodir. Estava muito mais gostoso, ele friozinho, viu, gente? Olha, o Chico só come uma, duas vezes. Olha, tô até mais gordinho. Patrícia, muito legal essa comida. Muito gostosa. Obrigada. Obrigada por você ter ensinado. Obrigada. Você aprendeu, Alexandrina? Mais ou menos. Depois você assiste o vídeo. Depois eu assisti o vídeo, porque eu fiquei mais lá. É. Contando dos bebezinhos. Mas a Patrícia não vai mudar daqui com outro dia. Aprende com ela, né? A Alexandrina tá trabalhando demais. Ela não teve tempo de ficar aqui, né? Nossa, eu não tive tempo de ficar aqui. Não pode nem ajudar, nem nada. É, é. Coitada, Alexandrina. Vamos dar uma força pra ela. Anda! Você quer falar alguma coisa desse prato? Eu achei uma delícia. Achei que ele é super forte, gostoso. Estava temperado na medida. E... Eu gosto muito dessa comida. E o bom... Porque como é um prato que rende muito, o bom é assim, ó. Comer reunido com pessoas que a gente gosta. A Alexandrina é uma pessoa especial, né? Obrigada. Você sabe? O Chico também é uma pessoa muito agradável. Sempre é bom dar por perto, descontrair, conversa. E isso é uma das melhores coisas que a gente tira dessa vida ultimamente, né? Os momentos de alegria, descontração, descontração. Então, tem nada que paga. E com uma comida gostosinha, eles aprovaram. Espero que vocês também gostem. Ah! Gente, faça na sua casa. Tenha coragem. Eu não sei onde vocês vão achar miúdo de porco, né? Mas... Mas acho. Às vezes em qualquer lugar, acho. Será que acha miúdo de porco? Não acho. Sabe onde achei depois que eu falei contigo? Eu até falei no açougue nobreza aqui na Andrômeda. Então, gente. Alguns açougues tem. Porque não é em qualquer lugar que vocês vão encontrar esses de... Frigorífico encontra. Encontra? Encontra. Frigorífico é o quê? O lugar que mata os bichos? Ah, bom. Mas aí é mais difícil de comprar lá, né? Também. Pô, alguns açougues tem miúdo de porco, que não é uma carne que você encontra facilmente. Eu acho que a gente me deu na fraqueza. Estou recepultando. A Alexandrina, como sempre, comeu um pouquinho a mais. Está morrendo de sono. Ainda quer comer a sobremesa. Ainda quero. A Alexandrina, dá um abraço logo antes de se durma aí. Vai lá. Dá um abraço. Dá um abraço. Três sobremesas. Três sobremesas. Três. Uma, duas, três. Quatro coisas. Vai dar um abraço antes de se caia dormindo. Eu não leio. Ah, eu que leio. A letra especial da Alexandrina, a Marlene de Goiás. Um abraço, Marlene. O Gilberto de Amparo. Um abraço. Um abraço. A Mariana e a Neuza de Campinas, São Paulo. Um abraço, Mariana. Um abraço. E a Neuza. E a Neuza. Um abraço. Um abraço. O Daniel e a mãe Vainy de Limeira, São Paulo. Um abraço. Um abraço. E a mulher que ligou do Japão pra ela, que você não lembra o nome. É, eu não lembro o nome, mas eu tô mandando um abraço pra moça que ligou do Japão hoje de manhã. Eu falei pra ela. Não sei ler nem escrever, mas eu tô mandando um abraço pra ela. E pra mais três que ligou pra mim, eu não lembro. Um abraço pras três. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um pra cada uma. Gente, é bom vocês terem um nome bem diferente pra Alessandra lembrar. Um abraço pro rapaz que ligou também, eu não sei o nome. Um abraço. Só nós, né? Bom, eu vou dar os meus, depois você dá os seus. Tá. Bom, agora os abraços do Chico Abelha. Gerlan Wagner de Amargosa, Bahia. Um abraço. Eva Dias de Peru, São Paulo. Um abraço. Abraço, Eva. Maria Eudiane de Saranho, Pernambuco. Um abraço. Abraço, Maria. Márcia... Desculpa, é Márcia Eudiane. Desculpa, Márcia. Daiane de Castro e sua filha de sete anos, a Rebeca que nos assistem lá de Brasília. Um abraço. Um abraço. Valdecir e Claudete de Mombuca, São Paulo. Um abraço. Um abraço. Cris, o esposo Renato e os filhos Amanda, Alisson e Alessandra de Riachão de Jacuip, Bahia. Um abraço. Um abraço. Dulcineide de Pesqueira que já aprendeu muitas receitas com a Alexandrina. Um abraço. Um abraço, Dulcineide. Ela é sua super fã. Ela falou que ela vai vir aqui em qualquer hora. Um abraço. Edi Lauzir de Salgueiro, Pernambuco. Um abraço. Um abraço. Luiz Fabiano de São João do Meriti, Rio de Janeiro. Um abraço. Jota Santos e Cris Medeiros de Juazeiro do Norte, Ceará. Um abraço. Um abraço. Maria Aldelânia de Fortaleza, Ceará. Um abraço. Um abraço. Tiago de Macapá. Um abraço. Um abraço. Milena Inharuo lá do Japão. Um abraço. Mais um pro Japão. Um abraço. Mais um pro Japão. E Regiane e Fabrício de Ponta Negra, Rio de Janeiro, pediram pra você, né? Pra Alexandrina mandar um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço pra todo mundo. Anitta, irmã da Padovani. Anitta, irmã da Padovani. Anitta, irmã da Padovani. E as outras duas. Beijo, Ana. Volte outras vezes pra fazermos essa receita ao vivo. Um abraço pra Ana Padovani. Pra você. E o esposo dela, que eu falei com eles agora de manhã. Rogério. E toda a família da Ana. Marquinho, Rose. Marquinho, Rose. Beijo pra vocês. Um abraço. Beijo. Um abraço. Beijo. Um abraço. Beijo. Faltou o Neto, lá da loja. Neto, da loja... Produtos da Roça. Produtos da Roça, do Galo Branco, aqui em São José. Um abraço, Neto. Um abraço. Um abraço. Obrigado, Neto. Mande farinha de mandioca pra mim. De mandioca. De mandioca. Não é d'água. É, porque de milho tem muito aqui. Qual que vai ser a próxima receita, gente? Caruru de palma e o seu é amigo feijão. Amigo do feijão. Ah, feijão amigo. Feijão amigo. Tchau amigos! Tchau amigo. É isso mesmo, eu sou pétal! É isso mesmo, eu sou pétal! Legenda por Sônia Ruberti